Acaba de sair. Situação preocupante toma conta do fogão. Veja essa notícia. Fala torcedor do Botafogo. Se inscreva no canal para ficar sabendo de tudo o que rola no Alvinegro Carioca. O Botafogo viu sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro Ruir após uma sequência de quatro jogos sem vitória, sendo um empate e três derrotas. A última delas foi no Clássico contra o Vasco, por 1 a 0, na segunda-feira, 6, em São Januário. Com isso, o Glorioso ainda é o líder do Brasileirão, mas está empatado em pontos com o vice-líder Palmeiras. Diante dos últimos resultados, o clima é de apreensão nos bastidores do Botafogo. A postura dos jogadores diante das derrotas também vem chamando a atenção. Visivelmente em baixa, o discurso pós-jogo segue sempre a mesma narrativa, focando na atuação da arbitragem. Durante programa no Sport TV, o comentarista Caio Rio criticou a falta de autocrítica do Botafogo. Para ele, o time não está sabendo lidar com a pressão, coisa que o Palmeiras faz melhor do que ninguém. Não cabe mais esse tipo de discurso de reclamação da arbitragem. O Botafogo não está sabendo lidar com a pressão. Nos últimos quatro jogos, o time fez um ponto de 12. Aí entra nesse discurso de contra tudo e contra todos, disse Caio Ribeiro. O comentarista também destacou a falta de equilíbrio emocional do elenco do Botafogo. Para ele, isso é a principal preocupação pela fase ruim do time. O Botafogo não tem força mental para sair dessa armadilha. Falta equilíbrio emocional. O Tiquinho, por exemplo, tomou um cartão amarelo em uma lance totalmente desnecessário e fica fora de um confronto direto contra o Grêmio. Falta equilíbrio emocional. Completou Caio Ribeiro. O Botafogo precisa urgentemente encontrar um jeito de mudar a sua postura se quiser manter a liderança do Campeonato Brasileiro. A falta de autocrítica e equilíbrio emocional estão sendo um problema para o time. E aí, torcedor? Na sua opinião, o jornalista está correto ao analisar o momento do Glorioso ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.